Estamos jogando Cryofear aqui, eu, Biff Que isso é essa câmera? Cara, essa câmera foi absurdamente bizonha E eu iniciei olhando pra cima Capítulo 9? Ué? Tu selecionou o capítulo 1? Pelo visto não Será que era pra gente iniciar no capítulo 9? Será que o capítulo 9 é o que vem logo depois da campanha normal? Aí ó, vocês começam do final da campanha Ah, cara Pelo visto não pega Cara, é incrível ter o nome em cima da tua cabeça Tu calvo pra caralho Nossa, o tiro desse jogo é todo bizonho, mano Ó, movimentação, tu viu? Tu corre e morre Tu tá deslizando de costas Foda, né, cara? Aí ó, nossa Tem uma van aqui SB Por que que apagou minha flashlight? Ah, não apagou, ela só atravessa a van Não vou cobrar muito porque esse daqui é um fangame Fangame não, é um Um jogo feito numa engine que não é a normal dele Pera, aqui só um maldito Tá porra! Que isso, cara O negócio Mano, o jeito que os bichos vêm pra cima é amedrontador, cara É verdade Como é que recarrega? Tu não tá me entendendo que acabou minhas balas já, né? Então ainda tem bala, cara Não, pera, como é que tu tá recarregando? R É, então eu tô fudido Que medo Que medo Oh shit O Michael Myers É o Michael 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 Cara Peguei uma outra arma Ô cara Olha minha arma, não Tá, agora eu tô com, agora eu tô com balas Mano Os caras acertaram no clima disso daqui, cara Tá, eu tenho um cacetete também Qualquer coisa Por que que isso aqui faz som quando tu me bate? Ué Tem que tá um pouco distante Vamos lá Calma, hein Com calma e jeito Lá vai vir o assassino das Da motosserra Eita porra É o medonho Ai, é o meu O medonho Michael Myers Tá lá Mano, ele me tirou a minha vida toda Com uma porrada É, cara Isso aqui é jogo de macho, cara Cara, tu tá me sigo Se eu me bato em ti Eu fico preso, cara Não Não A voz do Leandro tá baixa Deixa eu aumentar pra caralho a voz dele aqui Qual foi? Tá? Não, já aumentei, já aumentei Pode falar normal aí Deixa teu mic em um lugar estável Que daí a gente garante Ele tá aqui, ó Ele tá no mesmo lugar Ele tá no mesmo lugar aqui O que que aconteceu? Estourou tua voz aqui pra mim Eu coloquei no 200 do nada, cara Mano, tem vários itens aqui Eu peguei, mas... Que foi essa? Como é que esse cara chegou até aqui? Sei lá, eu peguei uma morfina de sirengas Uma seringa de morfina Ai, meu Deus! Cara Beleza Para com o Myers Oh, meu Deus Cara, a gente tem que parar de ficar perto, cara O jogo tá lagando, que isso? Aqui pra mim também, cara Será que foi meu alt-tar Toma 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 É assim então, mano Vamos pra cima Cara, o maluco da serra não dá Não, o cara da serra eu vou atirar Cadê? Eu não tenho mais bala, então Eu vou correr Lá vem ele Lá vem ele Ele tá vindo muito lá de trás Ele chegou Atrás de tu, atrás de tu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oi, esse jogo aqui Captura bem o nervosismo Ah, em mim não Porra, cara Caralho, que absurdo Que que é isso? Morreu Será que eu te revivo? Tu consegue? Mano Pô, tu tá... Que isso, cara Que negócio é esse aí, cara? Caralho Tiu Bro A bocanhada revivedora, mano Não dá pra pegar nada É o boquete que revive Cara, eu dei um tapa no maluco no chão e desapareceu Ai, mano Que de... Onde veio isso? O que que te... Ah! É os cospi... Sei lá, mano O bicho fez cospi de longe Eu nem sei o que é que ele cospi Porque não aparece Cara Um projétil invisível Por que que isso aqui é tão difícil, cara? Exatamente É o que a galera reclama do copio desse jogo Mano Ele é muito insuportável Olha isso, cara 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 Atrás de ti Cara, por que tu veio em mim, cara? Cara Ah Eu acho que a gente não vai evoluir muito aqui, não, cara Eu falei pra gente jogar backrooms, cara Ah, não é possível Quem foi que me bateu? Que isso, cara? Os bichos são muito rápidos Mano Eu ainda fui gastar bala só, cara Acabou minha bala Que merda Errei o tiro que era pra te salvar Vai dar bom, vai dar bom Deu bom Evoluímos, cara Calma, 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 calma É que tu não tá pegando a arma aqui no chão Cadê, cadê? É muito item que parece que não é nada É porque pra Ou se eu pego, tu não pega Cara Cara Meu Deus Ah, o sniper O sniper americano Tomei headshot do sniper americano Cara Cara, não dá Não dá pra jogar isso aqui Não dá, oficialmente É injogável Só mais uma tentativa Vamos tentar ruxar Vamos Só corre, só corre Foda-se tudo e todos O asde não funciona Quando você tá correndo Caralho, cara Caralho, cara Cara, que absurdo isso daqui, cara Mano Mano Puta, puta Puta, puta Puta, puta Puta, cuzão Careca do caralho Vai se foder, porra É agora Meu Deus Meu Deus Como eu te vejo Cara, eu não posso te ver, mano Ah, ele não vai me achar Ele não vai me achar A AI é primitiva, gente Deixa eu usar essa seringa aqui, ó E aí, ó Pimba Cara, acho que esse foi o mais rápido Que a gente já parou de jogar Um jogo aqui, cara Alerta de jogaço Deve ser um jogaço mesmo Pra um gênio Que consegue passar Desses vídeos Que porra é essa, cara Até desinstalar essa porra Só pra garantir Vamos ter que jogar Questão Miner Z, mano Que merda Sakura, Sakura Nasei conani cura Kunari moshita Apeta, lascai Por onde cê passa Tasque, só cê te Kudasai Sakura, Sakura Nasei conani cura Kunari moshita Apeta, lascai Por onde cê passa Tasque, só cê te